Fala galera, bem vindo ao RAF Review, estamos começando mais um vídeo no nosso canal, dessa vez trazendo uma figura que a galera estava muito ansiosa para ver, que é o Máscara da Morte Soul of Gold da Great Toys, então se você conhecer um pouco mais a figura, te convido a nos acompanhar mais uma vez nesse review. Pessoal, começando então aqui pela caixa, a gente pode ver que tem uma arte totalmente diferente, que fugiu totalmente dos padrões que estavam vindo antes da linha Soul of Gold e da Bandai também, é uma arte que talvez não vai agradar a todos, mas eu particularmente achei muito bacana, tem o nome aqui, Cancer Death Mask e com essas ondinhas aqui fazendo referência às ondas do inferno, o ataque do Máscara da Morte. Aqui embaixo nós temos aqui a logo da Great Toys e aqui algumas coisas que dizem em chinês, que eu não sei o que é, tá? A caixa está muito bonita, muito clean, eu gostei bastante. Aqui nós temos a constelação de Câncer, com a logo, o símbolo do Câncer aqui atrás. Na parte de trás tem as 12 constelações, eu achei muito bacana essa caixa galera, muito clean, muito da hora. No outro lado novamente aqui a constelação de Câncer, em cima o nome do personagem, né? E embaixo também. Então, essa aí é a nova caixa pra vocês, vamos abrir agora aí e ver o conteúdo dos blisters. Bom pessoal, abrimos então a caixa, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui o manual que acompanha a figura, tá? Olha só. Aqui dentro vocês podem ver aqui o manualzinho, a figura, como montar. Bem bacana também, bem simples, tá? Mas bem funcional. Então esse é o manual. As mãozinhas e os protetores de punho vêm aqui no saquinho à parte. Tá? Vêm todas as mãos aqui, os protetores de punho também. E acompanha dois blisters. O primeiro aqui com o corpo do boneco, tá? As principais partes da armadura. Aqui de plástico, que eu posso ver somente essa partezinha aqui que vai em cima do ombro. E o abdômen, o resto todo de metal, tá galera? Tá? Então tá aí. A pintura tá muito bacana, tá muito bonito mesmo a figura. Pô, tá? Show. E no segundo blister aqui. Deixa eu botar assim. Tá, as faças que acompanham a figura. Galera, a gente perguntou se vinha... Todas as faças viriam com a barbicha, né? Mas somente vem duas faças com a barbicha que tá aqui embaixo, ó. Que ele com o olho fechado e ele dando um sorrisinho. E tá aí mais quatro faças aqui. Muito bacana, como a gente já falou. E coisa que a Bandai não fez. A Great Troys teve o capricho de fazer, tá? Aqui nós temos as asas, né? E as patas do caranguejo. O elmo, cinturão e o cabelo pra colocar o elmo, tá? Então esse aí é o conteúdo, né? Da caixa. Vou tirar daqui agora e mostrar pra vocês com mais detalhes aí a figura. Bom, galera, aqui tiramos, né? A figura dentro dos briches e aqui tá o corpo do boneco, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui as articulações, né? Como eu sempre costumo fazer. As articulações são bem durinhas, tá? Bem rígidas, né? Vamos dizer assim. Você pode mexer. Você estica aqui o tronco pra cima, né? Pra ele ficar mais... Colocar o abdômen e ficar um pouquinho mais alto também. As articulações da perna. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Todas muito bacanas também, tá? Corpo IEX, né? Bem feito. Ficou bem legal. Uma coisa que eu não gostei. Se eu não me engano, no Máscara da Morte Bandai, isso aqui é fixo, tá, galera? Já aqui, não. Ela solta, tá? Eu vou confirmar. Depois eu confirmo pra vocês no vídeo se é fixo do Bandai. Tanto que o meu aqui até soltou a pecinha aqui. Eu não sei onde cair. Não sei se eu espero que eu ache daqui a pouco, tá? Mas fica aí pra vocês verem, tá? Toma cuidado pra vocês pegarem de vocês aí. Na hora de mostrar, na hora de montar essa pecinha aí. Mas no mais, era um detalhe, né? E tá aí o corpo da figura pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês agora aí as faces e as mãozinhas que acompanham a figura também. Bom, pessoal. Aqui estão as faces que acompanham a figura. Como vocês podem ver aí, são cinco rostos normais. E dois com a barbichinha que muita gente achou bacana. Que a Bandai não fez também, tá? Tá, montadinho, bonitinho. Bom, galera. Aqui finalmente tá a figura toda montada. Como vocês podem ver, o resultado final ficou muito bonito mesmo. Eu gostei demais, cara, da figura. Mas vamos falar aí como é que foi a montagem, né? A montagem foi bem simples, diferente do Hades de ontem, que foi uma tragédia, né? A montagem do Great Stoss foi bem simples, tá? E eu gostei bastante de montar. Foi muito simples. Assim como é a montagem do Bandai, o Great Stoss também não tive dificuldade alguma na montagem, tá, galera? Todos os encaixes aí foram de boa. Com exceção, que eu vou destacar, assim, de uma coisa que pode ser considerada um probleminha. Foi que eu tive um pouco de dificuldade de encaixe aqui no elmo, tá? Tive que fazer uma força aí pra encaixar. E as pecinhas aqui de trás, como eu falei com vocês, né, anteriormente, elas soltam, né? E isso, elas soltam muito fácil, tá? Então isso aí, realmente, algo a desejar que eles poderiam ter melhorado. Deixar, né, uma parte inteiriça, assim como foi com o Bandai também, tá? Tirando isso, foi tudo de boa, tudo tranquilo. Vou passar agora pra vocês verem a figura mais de perto. Como vocês mesmos podem ver, a pintura e o acabamento das peças estão muito boas, galera. Não teve, assim, nenhuma rebaba, nada, pelo menos dessa peça que eu peguei. Veio tudo perfeitinho, tudo muito bonito mesmo. A figura do Máscara da Morte é bem bonita, né? E a Glitch Toys acertou aí muito, cara, em fazer essa figura. Muito, muito bacana mesmo. Então, galera, tá aí pra vocês a figura montadinha, né? Quem tava curioso pra ver aí. Bem bonita mesmo, cara. Bem legal, tá? Agora eu vou colocar ela lá do lado da Bandai, né? Pra vocês verem e a gente tirar o... fazer o X da questão, né? Pra ver como é que tá a figura em comparação com o original Bandai. Bom, galera, e aqui finalmente nós temos as duas figuras lado a lado. Aqui nós temos o Glitch Toys e aqui nós temos o Bandai. Uma coisa que eu queria destacar é que quando saíram as primeiras imagens aí em comparação, né? Entre as duas figuras, muita gente falou que o Bandai tava parecendo um Cloth 1.0. E o Glitch Toys parecendo um EX, né? Entre a comparação dos dois. Só que talvez aquilo foi realmente, eu não sei o que aconteceu, mas... É como vocês podem ver aqui agora, o da Bandai tá muito bacana, galera. Não tem, né? O da Glitch Toys, sim, tá muito bom. Como vocês podem ver aqui, tem um corpo mais esbelto, né? Que o da Bandai. Mas ainda assim, na minha opinião, o Bandai tá melhor do que o Glitch Toys. Tá? Minha opinião, galera. Vocês podem discordar totalmente com isso, tá bom? Então, uma coisa que eu queria destacar em relação ao Bandai, que eu achei melhor que o Glitch Toys... Primeira coisa é a cabeça. Eu achei a cabeça mais interessante, a forma como está colocado, tá? E as cores também. Você consegue ver, dar um destaque melhor entre o dourado mais claro do Bandai... Para as cores mais alaranjadas, né? Que a figura tem no Glitch Toys, não. Toda a armadura é um pouco mais amarelada e os tons não se diferenciam o tanto. Tá? Mas ainda assim, a figura, a Glitch Toys tá muito bacana e não perde, não perde mesmo muito pro Bandai. Então tá aí pra vocês, galera. Ó, passando. E é aqui agora, galera. Os dois costas, tá? O Bandai tá aqui, ó. Tá? A direita do vídeo agora, tá bom? A gente tá na esquerda do vídeo, desculpa. Tá aí o Glitch Toys aqui à direita. Mudou de lado. Detalhe aí que eu achei a pecinha que eu tinha perdido, né? Não tinha mostrado antes, tá aí pra vocês. E como eu falei anteriormente, o do Bandai é fixo aqui, tá? O do Glitch Toys. Ele solta, tá bom, galera? Bom, galera. Antes de mostrar, de colocar as asas nele, eu vou mostrar pra vocês aqui. A asa do Glitch Toys e a asa do Bandai. Uma coisa que muita gente falou aí foi dessas pecinhas aqui serem de metal e do Bandai ser de plástico, né? Pra mim não faz diferença alguma, galera. Até porque o Bandai precisa disso aqui pra montar o objeto, tirar e colocar. Então, pra mim isso aqui é o de menos. Falar que a Glitch Toys é melhor por conta só disso aqui, tá? E sobre as articulações, eu vi muita gente com dúvida também se a articulação do Glitch Toys era igual a da Bandai. E é assim. Pra vocês verem, ó. O momento é pra cima, pra baixo, pra dentro, pra fora e também gira aqui, ó. Em torno de si mesmo, tá? Então, os pontos de articulação do Glitch Toys é igualzinho do Bandai também, tá bom? Então, eu vou colocar agora as asas nas figuras pra gente ver aí como é que fica. E aqui estão as duas figuras com as asas. Desculpa o Glitch Toys tá um pouquinho assim mais de lado, porque realmente não dá aqui pra eu colocar os dois juntos por causa do tamanho das asas aqui na base, né? Uma coisa que é interessante destacar, já que as asas aqui do Glitch Toys, elas conseguem ainda ser maior que as asas do Bandai, tá? É bem grande mesmo. Ficou assim... Então, particularmente, eu gostei mais do tamanho das asas do Bandai, tá? Mas tem pra vocês verem, né? A gente vai tirar as próprias conclusões de vocês, tá bom? Vou passar mais de perto pra vocês verem os detalhes também das figuras com as asas. Tá aí pra vocês de frente, né? O Glitch Toys tá aqui, tá, galera? Vou aproveitar a cabecinha dele aqui. Pronto. Então, tá aí pra vocês o Glitch Toys e o Bandai de frente. E aqui agora as duas figuras de costas, né? O Bandai tá aqui, na esquerda do vídeo, e o Glitch Toys aqui à direita do vídeo. Tá aí pra vocês, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Da comparação das duas figuras. Vamos entrar agora nas considerações finais. Então, nas considerações finais, temos aqui o Máscara da Morte, numa posezinha aí, né? Como se ele fosse usar as asas do inferno. E vamos falar aí o que eu achei da figura. Todos os pontos altos e baixos, né? Vamos falar primeiro sobre os prós, né? A figura tá muito bacana, tá muito bonita mesmo. Tem algumas diferenças da Bandai, como vocês viram lá na comparação. Mas todas essas diferenças é porque, realmente, a Glitch Toys, como nós sabemos, aí faz um trabalho diferenciado. Elas não copiam a Bandai. Então, ela faz um trabalho diferenciado. Sobre a pintura da figura, tá muito bonita, galera. Assim, não tem nenhum detalhezinho que você possa falar, né? Que teve rebaba. Não, pelo menos na minha figura veio tudo muito bem, muito tranquilo. Os encaixes também foram todos muito legais, né? Isso é muito bom, né? Quando você vai montar uma figura, os encaixes seriam bacanas. Você não tem problema de solta a solta o tempo todo. Sobre a figura em si, esses são os prós, né? Os contras, o que eu tenho a falar é aquela pecinha lá atrás que solta bastante, tá? E isso, realmente, me incomodou um pouco. Ela solta bastante e não ficou legal. Mas, de resto, galera, é só isso mesmo que eu tenho a falar. Tá? E o restante só tem a terceira elogios mesmo sobre a Glitch Toys, tá bom? Tô girando aqui pra vocês verem um pouco mais da figura, né? Bom, pessoal, se vale a pena pegar a Glitch Toys ou o Bandai, né? Isso vai muito de cada um. O Bandai tá sendo em torno de 390, 400 reais, não sei. O Glitch Toys se encontra em pré-venda comigo lá, né? Na faixa de 260, 270 reais. E, então, assim, é uma diferença, né? Não muito grande, mas, enfim. Isso aí vai do bolso de cada um. Eu, particularmente, sou muito fã da Glitch Toys. Gosto muito do trabalho que ela faz, tá? E, assim, se eu fosse falar pra vocês realmente pegaram, vocês podem pegar sem medo, quem quiser pegar, porque a figura tá muito bonita mesmo, tá? Muito legal mesmo. Então, a minha opinião é essa que vale a pena. Você pode discordar, vou deixar isso bem claro. Você pode achar que não vale. Mas a minha figura aqui veio boa, eu gostei e eu indico. E a Glitch Toys em fazer um trabalho muito bacana aí, sempre que eu puder, eu vou indicar mesmo, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esclareceu as dúvidas de vocês, se vocês gostaram, deixa o like aqui, comente aqui embaixo, tá? O que vocês acharam da figura. Se realmente tá legal, se não tá, coloque aqui assim que eu puder, eu vou responder também. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra tá podendo dar novidades, sempre fazendo conteúdo novo aí, tá bom? Aqui embaixo vai estar o link dos canais parceiros, vai estar o link da nossa page no Facebook e a page da China Model Toys também. Então, dá uma passada lá, curte lá pra dar uma força aí também, né? Na página da nossa loja parceira, tá bom? Então, galera, é isso aí. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau!